Programa APASB na TV, apoio cultural, Walter Beltrame, materiais de construção. Seja bem-vindo ao nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame, materiais de construção. Esse é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o programa da APASB? Acesse nosso site www.apasmerrs.org, confira lá fotos, notícias e bastidores de nosso programa. Além disso, conheça um pouco mais sobre o trabalho da associação, acessando nosso e, inclusive, nossas redes sociais no arroba apasmeoficial. E hoje, nosso programa vai abordar a questão do cenário político e jurídico de nosso país, tendo em vista as recentes revelações ocorridas no ano, nos trazidas à tona pela Operação Lava Jato, que tem envolvido inúmeros agentes públicos e agentes políticos de nosso país. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a visita do professor e advogado André Agne Domingues, especialista em Direito Público, que vai nos trazer alguns esclarecimentos. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa Satisfação em Recebê-lo. Professor André, a gente quer saber uma questão. Tendo em vista essas recentes revelações da Operação Lava Jato, a gente tem visto um certo balcão de negócios na administração pública. Ainda, o direito administrativo que hoje rege toda a administração pública, ele consegue especificar a diferença entre o público e o privado na administração pública? Meu amigo professor Rodrigo Rorato, uma satisfação poder estar novamente aqui nos estúdios da TV Santa Maria. E é com alegria que nós fomentamos, eu diria mais do que respostas, algumas inquietudes, algumas dúvidas, algumas necessárias provocações. Perceba que esse tema, ele chega em boa hora. Numa hora de compreender o Estado, de compreender a administração de um interesse público. E essa é a finalidade do Estado, a principal finalidade. É a administração de um interesse público. Promover o bem para todos. garantir valores a todos e cada um. E essa primeira pergunta, ela é muito pertinente, porque ela nos remete efetivamente, talvez, à origem dos crimes de responsabilidade cometidos, não apenas por presidentes da República, governadores, também prefeitos ou ministros. Nós temos uma confusão entre o público e o privado. E essa é a origem do problema, eu diria, em terra Brasília, há um bom tempo. Nós temos um professor chamado Rui Serne Lima, que é uma referência no direito administrativo, que deixou muitos ensinamentos, dentre os quais, dizia ele, O que guia o gestor público, o administrador, é a finalidade, não a sua vontade. Não a vontade do seu grupo político, não a vontade ou a necessidade do seu partido, não a necessidade da sua maioria. Mas o que guia é a finalidade, justamente, do Estado, do interesse público. Está no artigo 3º da Constituição Federal Brasileira. Quando há uma confusão em relação à vontade e finalidade, nós temos a ante-sala de uma conduta desviante, de um crime de responsabilidade. Permita aprofundar um pouco a análise em relação a essa referência do professor Serne Lima. A vontade é característica de quem é proprietário, de quem dispõe da coisa. A finalidade é característica de quem é possuidor. O gestor público é um possuidor, possuidor de funções. O Serne Lima traz, entre tantos outros ensinamentos, uma referência quanto àqueles que devem ocupar o cargo público. E qual é a leitura que você faz em relação a isso? O que empresta prestígio ao cargo é a pessoa. E não o cargo à pessoa. E nós temos uma confusão de que algumas pessoas atingem o exercício da prefeitura, do governo do Estado, da presidência, e parece que ali recebem uma certa credibilidade, uma sabedoria. Não. Elas levam para lá a sabedoria, a virtude, as qualidades pessoais, para gerir a máquina pública, para atender, contemplar, satisfazer as necessidades e vontades de todos e cada um dentro de um ambiente social. O poder discricionário do gestor público se confunde no meio dessa vinculação jurídica que ele está inserido. Essa discricionalidade da administração pública não está um pouco, um tanto, subjetiva no meio da própria legislação? Ampliada, alargada, eu diria, descomedida. O que nós compreendemos frente a uma administração pública, frente a um gestor público, enquanto limitação da sua discricionalidade? Alguns dizem, o artigo 5º é o limitador da discricionalidade de todo e qualquer agente político, de todo e qualquer agente público. São as garantias individuais. Outros falam, está no artigo 37 da Constituição Federal, está no artigo 19 da Constituição Estadual, que são os princípios da administração pública. Pois bem, estes deveriam ser os sistemas de freios e contrapesos, que nós compreendemos enquanto poder legislativo, judiciário, executivo, um fiscalizando, um, de alguma forma, complementando, apoiando, se corresponsabilizando com o outro. Quando falamos da Operação Lava Jato, nos vem à tona a Justiça Federal, a mais qualificada que eu conheço nos últimos 20 anos, os desembargadores federais, a própria ideia do STF, mas o juiz Sérgio Moro, o que ele é, o que ele representa? Ele representa uma instituição, eu diria, imprescindível para o regime democrático, que é o poder judiciário. O princípio da justicialidade, judicialidade. A liberdade, a autonomia. Exato. A discricionalidade do executivo está, de alguma forma, vinculada à judicialidade, à justicialidade, a um poder que, efetivamente, faça uma filtragem das suas ações. E nós não podemos esquecer do princípio da legalidade, que é o que autoriza o gestor público, autoriza o presidente a agir. Então, o que é a legalidade? É um escudo protetor das liberdades individuais e coletivas, como diria Carlos Maximiliano. Ela é um produto de um regime democrático, porque nós elegemos aqueles que irão elaborar leis, que irão fiscalizar o executivo, que irão autorizar o executivo. Se o executivo age sem esta autorização, sem dar transparência, publicidade, sem consultar, sem estar autorizado pelo legislativo, e essa é a finalidade da legalidade, autorizar o executivo e proteger o cidadão, ele está, eu diria, assumindo o risco de cometer um crime de responsabilidade. E é justamente isso que se discute. Houve uma prévia manifestação junto ao legislativo, quanto a leis orçamentárias, quanto a um plano, um planejamento de gastos ou não. Nós temos aí a violação a princípios constitucionais importantes, que caracteriza uma improbidade administrativa, prevista no inciso 5º do artigo 85. Toda e qualquer violação a princípios constitucionais, a administração pública, a improbidade administrativa, vai chamar essa discussão de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade. Que são, inclusive, os princípios básicos, da administração pública brasileira. A gente sabe que o assunto é vasto, a gente vai para um breve intervalo, e logo depois do intervalo estamos de volta. Até lá. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria. Amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa Apasme na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria. A voz da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame, Materiais de Construção. Esse é o nome em materiais de construção em Santa Maria e região. E hoje o nosso programa está abordando a questão do cenário político e jurídico de nosso país, tendo em vista as recentes divulgações da Operação Lava Jato em Curitiba e seu reflexo em Brasília, nossa capital federal. E para falar sobre esse assunto conosco, estamos com o professor André Agni Domingues, que desde o primeiro bloco vem nos trazendo alguns esclarecimentos, tirando dúvidas e mostrando a importância de se conhecer todo esse aparato jurídico legal que nos arrodeia e nos impacta no dia a dia, inclusive da administração pública. Professor, a gente quer saber de ti se a legislação atual brasileira prevê ou consegue abarcar punição para todos os crimes divulgados pela Operação Lava Jato no país. A legislação está atualizada a ponto de conseguir cobrir todos esses escândalos e possíveis punições para essas possíveis corrupções que ocorreram? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Nós temos a Lei 10.079, de 1950. Nós temos a Constituição Federal, que é muito precisa, e é uma carta de textura aberta. Você acha que a Constituição, nessa época, já prevê o que está acontecendo hoje? Sim, e eu traria uma visão extremamente atualizada quanto aos instrumentos e os sujeitos que operam a concretização, a consolidação, a promoção de um Estado democrático. O professor Tério Sampaio Ferraz Jr., falando aos embarcadores federais aqui da quarta região, ele mencionou que nós não podemos nos vincular apenas a uma leitura da lei. Nós temos que interpretar também as decisões. Nós temos que compreender a voz, a fundamentação, a motivação das decisões judiciais. E, a partir dali, é claro que a analogia e a costume não servem no âmbito penal, mas eles subsidiam a fundamentação de uma decisão. E, se nós analisarmos assim, a lei responde, responde. Mais do que ela, os sujeitos, os agentes, as pessoas, o elemento humano que está por trás disso hoje, está inegavelmente qualificado a responder à sociedade aquilo que nós precisamos, com transparência, com eficiência, com adequação, com tempestividade, aquilo que nós acompanhamos enquanto, não sede de justiça, mas, eu diria, necessidade de cidadania, necessidade de transparência, de legitimidade no exercício do poder. E, eu traria, também, uma reflexão que nós estamos atualizando. A cada momento, é uma república, eu diria, ainda recente. Embora, o que nós compreendemos, enquanto impeachment vem desde a Primeira República, já se passam mais de 100 anos, não existe a teoria da irresponsabilidade. The king can do not wrong. O rei não responde, ele não pode ser responsabilizado. Não, responde. É o que tem que dar o exemplo em relação a isso. Mas, o que pode aproximar uma maior celeridade, uma maior legitimidade das respostas que o Estado tem, não a partir da própria lei, mas também de outros instrumentos de controle? A participação. E, aí, destacaria um parlamentar, um jurista que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, o professor Bernardo de Souza, que foi deputado constituinte aqui em 89 e trouxe para a nossa Constituição do Estado o princípio da participação. A participação é que garante, efetivamente, uma maior transparência, uma maior legitimidade nas decisões do Estado. E a população está participando. Não existisse uma manifestação tão grande, talvez nós não conseguiremos, mesmo com uma lei adequada, conduzir, avançar neste necessário trabalho que vem fazendo a Polícia Federal. Nós temos a Receita Federal. O Ministério Público. O Ministério Público. São instituições consolidadas. Então, essa é a nossa alegria, é a nossa segurança, é a nossa esperança. Nós possuímos instituições, órgãos competentes, qualificados, nós possuímos leis adequadas. Nós precisamos, agora, trabalhar a consciência do gestor, para que ele compreenda que a corrupção é a antítese da dignidade da pessoa humana. E a gente partiria, já, desde as origens, porque a questão da educação também, que já dá muito mais discussão e pano para a manga para a nossa conversa, inclusive. A gente queria ver contigo a questão do fórum privilegiado, que os ocupantes de alguns cargos políticos detêm. Você acredita que ainda o fórum privilegiado é necessário para se manter o Estado Democrático de Direito? É um tema polêmico. Eu diria, daria dois programas para nós te alugarmos sobre isso. Justamente, né? Sobre a questão da atualização da legislação e o fórum privilegiado, que ainda existe, né? E seu impacto na sociedade atualmente. E traríamos a ideia de paradoxos. As mesmas condições que autorizam e requerem este fórum privilegiado são aquelas que, de alguma forma, afastam. Porque a impunidade é a antessala da reincidência. E ele não pode, efetivamente, ser o escudo para impunidades. Mas eu compreendo que, sendo o agente público um sujeito, e como todo ser humano falível, ele, representando uma instituição, ele tem que ter uma certa proteção no cumprimento do seu exercício funcional, da sua atribuição institucional. Agora, quais são também ali os limites que nós temos em relação a esta proteção? Outra, olhar o novo com os olhos do novo. Olhar o STF com os olhos de 2016. Os ministros nomeados são extremamente qualificados. Independente de quem os nomeou, nós temos ali Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, nós enxergamos Celso de Mello, nós acompanhamos a votação, Teoriza Vaz, que vindo aqui do STF... Rosa Weber, inclusive. Rosa Weber. Então, nós temos um conjunto de julgadores que eu diria que, por si só, não garantem uma impunidade. Não basta eu ter um foro privilegiado, eu tenho que efetivamente ter um indicativo de inocência. Eu tenho que ter uma conduta que me proteja. Não é o foro, é a minha conduta. São os valores que eu carrego. É a forma como eu observo o público e o privado. Não é uma coisa minha, é uma coisa de todos. E eu preciso produzir para contemplar a todos. Essa é a percepção. E a questão da delação premiada, o senhor acredita que houve alguma contribuição no combate à corrupção por parte da aprovação da legislação referente às delações premiadas e colaborações? Muita, muita. Aliás, eu diria, nesse sentido, o STF demonstrou também a sua inteligência. Não apenas a colaboração premiada, mas uma inversão que, com todos nós advogados criminalistas, eu licionei, liciono muito, a esfera de uma ciência criminal, causa um certo espanto, porque talvez viole uma presunção de inocência, um duplo grau de judicião, uma compreensão de que, até que você transite em julgada, as pessoas devem gozar do seu status de inocente, mas nós temos que, a condenação, numa segunda instância, já mantém o acusado em regime de constrição. O que ocorreu com isso? Todos aqueles que não queriam colaborar, a colaboração premiada, não queriam colaborar, observando agora esta alteração, que retirou a responsabilidade, digamos, do STF, e repassou o TRF, quarta região, que é um dos mais bem qualificados tribunais regionais que nós temos no Brasil. Então, uma condenação em segunda instância, mantém o acusado em regime de constrição. Isso colaborou muito. Não apenas o Instituto da Delação, da Colaboração Premiada, mas também esta novidade, que ainda tem pano para nós discutirmos muita coisa, mas ela acelerou o quê? O ânimos, a vontade, a disponibilidade das pessoas colaborarem com a justiça. Inclusive, favorecendo até a questão da transparência, e o controle social também, por parte das organizações como um todo no Brasil. Professor, também possibilitando a mídia que acompanhasse também isso publicamente. Professor, nosso assunto é extremamente vasto, a gente sabe disso, né? Mas o nosso programa está chegando ao fim. Obrigado, professor, pela sua presença. Hoje, nosso programa que recebeu o professor André Agne Domingues, ele que é especialista em Direito Público, e nos esclareceu sobre algumas questões dessa área no Brasil, e aqui mesmo, na nossa área de atuação. O nosso programa A Paz Minha TV fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, e até o nosso próximo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Programa A Paz Minha TV Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural